Milhares de pessoas voltaram aos protestos em Zerziz, na Tunísia. Os manifestantes exigem ao governo informações sobre 12 migrantes desaparecidos há mês e meio, após uma tentativa de chegarem à Europa. A cidade costeira é geralmente ponto de partida na rota da migração ilegal. As vítimas estão desaparecidas desde 20 de setembro e as famílias exigem mais esforços na recuperação dos corpos.